Longe demais pra chegar Alto demais pra alcançar Meu sonho é como tentar tocar o céu Dizem que não posso ter, que preciso esquecer Desistir de uma vez Grande demais pra guardar Forte demais pra negar Meu sonho é como algo que não mereço Dizem que não é pra mim, que nunca vai ser assim E eu tenho que aceitar Mas não, não Não vou deixar de sonhar o que sempre sonhei Não vou me cansar de lutar, de tentar De novo eu já deixei Esse sonho fazer Parte do meu ser Mas não, não Não vou deixar de sonhar o que sempre sonhei Não vou me cansar de lutar, de tentar De novo eu já deixei Esse sonho fazer Parte do meu ser E de novo eu já deixei Esse sonho fazer Parte do meu ser De novo eu já deixei De novo eu já deixei De novo eu já deixei